Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Quais são os jogos mais aguardados de 2018? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metrala e o Gamer de volta, e hoje, galera, trazendo pra vocês mais notícias, mais informação pra vocês, aonde podemos aí, trazendo uma informação boa pra vocês, e também muito ruim pra alguns que estão muito ansiosos, muito eufóricos pra isso que aconteça, tá? Mas é o seguinte, sabemos que 2018 está chegando, né? Estamos no mês 9, faltam poucos meses pra estar acabando o ano e começar o ano de 2018. A E3 acabou com várias novidades, com vários jogos que poderiam ter saído este ano, mas foram adiados pro começo de 2018, até o primeiro semestre de 2018, né? Então, mano, like, mete o dedo no sininho aí pra não perder nenhuma notificação e meta 200 likes nesse vídeo. Eu sempre peço uma meta, mas a gente nunca chega, mas vamos ver se a gente chega nesses vídeos, cara? Não custa nada, você vai clicar no gostei aí e vai ajudar muito o canal. Então, bora pro vídeo. É o seguinte, galera, 2018 está com grandes lançamentos. A PXB, ela fez uma matéria falando sobre os jogos que vão sair em 2018. Sim, os jogos que vão sair no primeiro semestre, no segundo semestre, entendeu? Então, vamos ver aí um dos jogos mais aguardados. Um não, alguns jogos, né? Que no caso é o Red Dead Redemption, né? Que está aí pra sair logo, mas todo mundo tá ansioso, né? Então, vamos lá. Bem, jovens, faltam só alguns meses para 2018 chegar e você já tem seus jogos na qual esperamos. Muitos jogos para Xbox One e essa é a minha, no caso, é a opinião do pessoal da PXB. Red Dead Redemption, tá? Metrô Exodos, que também é um jogaço, a gente viu o trailer aí, né? Far Cry 5, ai, Far Cry, Far Cry 5, né? Agora esse daqui eu não vou saber pronunciar, não. I Way Out, é isso aí? I Way Out, que é o cara que fica preso lá, que dá pra você jogar cooperativo. E Darksiders 3, também é uma das listas. Eiten, Anten, né, no caso, State of Decay 2, no caso, que também tô muito ansioso, né? E, dentre outros, galera, ele colocou mais algumas listagens aqui, mas eu acho que um dos mais importantes são esses aí que eu falei. State of Decay, Red Dead Redemption 2, que também, cara, muito foda. E sabemos que vão sair com um motor gráfico bem melhor, né? Com várias modificações, então vale a pena lembrar que 2018 tá recheado de jogos bons. Logicamente que pode ser que eles dão uma diada, né? Muitas pessoas estavam até falando de rumores de GTA 6, no caso, eu acho que é muito improvável que saia antes de 2020, mas não sei, né? Porque Red Dead Redemption saindo agora, em 2018, eu acho meio difícil, né? Mas deixe nos comentários suas opiniões, o que vocês acharam, o que vocês querem aí, que a gente vai estar trazendo pra vocês, tá? Então, like, favorito, se inscreve no canal do time, tá? Tamo junto, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho